A gente viaja com o Marcos Morandi agora em mais uma aventura. Nosso paraquedista fala hoje sobre os bastidores dos saltos. Boa tarde, Morandi. Olá, pessoal. Estou aqui para compartilhar com todos vocês alguns dos momentos que eu vivenciei visitando 10 países dirigindo numa mesma viagem. É um exemplo genuíno de como a abertura do mercado comum europeu através desse processo de globalização. Facilitou durante muitos anos qualquer tipo de deslocamento. Nessa viagem eu utilizei mais de um modal e é muito interessante a gente observar a organização social e os recursos que a Europa oferece para ir e vir. Foi algo fascinante. Muitos não percebem, mas o monitoramento é constante, apesar de que a vigilância não é ostensiva, mas eles contam com grandes recursos tecnológicos que viabilizam, digamos assim, essa abertura. É isso aí. Segue o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Valeu pessoal, obrigado pela audiência mais uma vez. Lembrando que esse episódio, assim como todos os demais estarão disponíveis na rede SIM através do portal da TV SIM e também na Record News Espírito Santo, o canal de YouTube, assim como o meu paraquedismo.tv aonde lá estão em ordem cronológica para facilitar o acesso a todos eles. Valeu, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima.